Ele de 93, pra quem trabalha, trabalha pro trevão, porra Escuta aí, e abraça o papo Lá na pedreira, na corda, do blindado, é E o playboy já lançou uma nova moda Já mandou buscar um acenal só de melhota, é Muitos criticam nosso jeito de viver Ele cá mesmo era o Li, o E Muito dinheiro contamina sua alma Em terra de cego, quem enxerga se destaca mais Suas amizades é quase sempre escolhida Se tiver ouro, ele tá no dia a dia Em aras pacificado, o bagulho tá muito doido O certo vira errado e o poste mija no cachorro Na caça do tesouro, já tem que entrar na fila Porque ouve é ouro e fala é bijuteria Mas anda pra trás, só se for pra dar impulso Essa é a tropa do playboy, nós é zica no bagulho Então, escuta aí, e abraça o papo Lá na pedreira, na corda, do blindado, é E o playboy já lançou uma nova moda Já mandou buscar um acenal só de melhota Escuta aí, e abraça o papo Lá na pedreira, na corda, do blindado, é E o playboy já lançou uma nova moda Já mandou buscar um acenal só de melhota Aí, esse fuzil tava com eles, ó Estes estão fuzis, calibre 7.62 Bandidos aparecem fortemente armados Eles carregam fuzis, metralhadoras e pistolas Tudo pra atirar em polícia Escuta aí, e abraça o papo Lá na pedreira, na corda, do blindado, é E o playboy já lançou uma nova moda Já mandou buscar um acenal só de melhota, é Muitos criticam nosso jeito de viver Ele cá mesmo é o lio, o rei Muito dinheiro contaminou sua alma Em terra de cego, quem enxerga se destaca Mas os olhos avisados é sempre escolhida Se tiver ouro, ele tá no dia a dia Em aras pacificado, o bagulho tá muito doido O certo miréado e o poche brinja no cachorro Da caça do tesouro, nós tem que entrar na fila Porque ouvir é ouro, e falar é bijuteria Mas anda pra trás, só se for pra dar impulso Essa é a tropa do playboy, nós é zica no bagulho Então escuta aí, e abraça o papo Lá na pedreira, na corda, do blindado, é E o playboy já lançou uma nova moda Já mandou buscar um acenal só de melhota Espeito no 93, por favor, caralho Aaaaaaah Aaaaaaah